E aí Como é que tem o som pra vocês aí? Tá ligado, né? E aí, pessoal? Disseram que tudo foi feio do que o sol E disseram que é o que era indivíduo E disseram que eu nasci há 10 mil anos atrás E é por isso que às vezes eu me sinto velho demais Eu fiz pra cobrir Eu fiz pra cobrir Eu fiz E disseram que eu nasci há 10 mil anos atrás E era legal E disseram que usa óculos Era um canal E disseram que eu sou Um maiano abandonado Mas eu não me sinto com isso Nada frustrado Eu fiz pra cobrir Eu fiz pra cobrir Eu fiz Porque tudo Foi feito pra mudar Porque tudo Foi feito pra mudar Mas tudo Não mudou Não mudou E não mudou Eu fiz praığım E me sinto muito Fica Tá ligado Searching the sky Me disseram que todo mundo aí já se vacinou E agora a gente pode continuar fazendo o bom velho Rock and roll, rock and roll Eu fiz pra confir, eu fiz pra confir Você! E aí